Papo de esportes, musiquinha Edson Wander Vamos lá, na crônica do professor Ronaldo, o tema de hoje, bota queda nisso Há oito rodadas atrás, neste espaço da crônica, fiz referência ao fenômeno desenvolvido pelo Botafogo Futebol Regaços Este fenômeno se fazia em relação a um time que este ano não tinha um grande plantel Começou a perder bons jogadores e apesar disso continuava com regularidade Na oportunidade eu questionava, será que Botafogo e Cruzeiro manterão o ritmo e desempenho Até o fim deste campeonato tão longo e competitivo como o Brasileirão? Acontece que este fenômeno chegou ao fim e a realidade vem à tona O Botafogo entrou em queda livre no campeonato brasileiro A média de gols que até o jogo contra o Cruzeiro era de 1,66 Passou para 0,33 gols por partida A estrela da companhia holandês Seedorf demonstra dificuldades físicas E tem sido figura apagada na estrela Que além de solitária, agora está sem o brilho do craque Após essa última rodada, o Botafogo permanece com 42 pontos Já caiu para a terceira posição Isso porque o Atlético Paranaense perdeu para o Vitória Caso contrário, já estaria na quarta posição Maior queda que a do Botafogo é a do Corinthians Que já está na décima terceira posição O time não vence desde o dia 1º de setembro Quando venceu o Flamengo Há sete rodadas sem vencer E com apenas um gol marcado durante todo esse período A tensão aumenta a cada rodada Até porque o time está a apenas seis pontos Da zona de rebaixamento A continuar assim, logo estará naquela zona dos aflitos São coisas do brasileirão Para despencar, basta estar em cima Pelo menos essa é a minha opinião Gostei da frase que encerra isso aí